Pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre a olanzapina, que vem tanto me solicitando para estar falando sobre esse antipsicótico, que de fato ele é muito utilizado e vale a pena estar falando. Então, basicamente, a olanzapina tem a ação bloqueadora do sistema dopaminérgico. Então, ela bloqueia o sistema de dopamina. É um bloqueio não seletivo. Então, ela vai fazer esse bloqueio bloqueando os receptores de dopamina 1, D1 e o de dopamina 2, dopamina D2. Lembrando que o aloperidol vai atuar muito em D2. Só que a olanzapina é menos potente que o aloperidol para estímulo do D2. Então, quando você pensa em relação ao aloperidol, tem essa diferença, que o aloperidol é mais potente em estimular o receptor D2. Parece que ela tem uma seletividade mais na região mesolímbica. Então, já tem alguns vídeos meus falando da região mesolímbica. Então, a olanzapina parece que tem uma predileção por essa região, a região mesolímbica. Nessa região, é interessante que aqui você tem um predomínio do bloqueio dos receptores 5-HT2, de serotonina, mais importante até do que nos receptores de dopamina. Você tem essa diferenciação. Ele bloqueia também os receptores colinérgicos e os estaminérgicos. Os colinérgicos e os estamínicos. Isso é importante saber devido aos efeitos colaterais da droga. Então, quando você tem esse domínio sobre o que ela bloqueia ou não, você sabe as questões dos efeitos colaterais, como que ela atua e demais coisas. Tá bom? Bom, o único que tem uma significância é nos colinérgicos. Ela atua de maneira mais ou menos intensa e pode ser que gere alguns efeitos secundários. Bom, as indicações. Para que ela é utilizada? Então, as indicações. Então, você tem algumas indicações, no caso da holanzapina. Então, a mais conhecida delas é ali tanto a esquizofrenia, tanto a esquizofrenia quanto o transtorno esquizoafetivo. Você tem essa diferenciação. Mas, basicamente, os sintomas psicóticos. Quando você tem ali o transtorno bipolar na fase de mania,